Fala galera, mais um vídeo, mais um local para mostrar para vocês E hoje é Santa Mônica, mas antes de mostrar esse local, não se esquece de se inscrever Comentar, compartilhar com a galera É muito importante para o crescimento do nosso canal A gente vai crescer né, a gente junto aqui, faça mais informação para a galera E aí sai galera, o Pia de Santa Mônica, mano Isso aqui ó, é um hotel Muito da hora É um hotel muito top Tá um pouquinho escuro agora Tá chegando a parte do Inverno né Então vai ficando escuro mais cedo Vamos passar aqui a rua Lá embaixo ali como vocês estão vendo, não sei se dá para ver na câmera É já a roda gigante né Eu estacionei um pouquinho longe do Pia Porque cara, é bem difícil estacionar aqui Especialmente no verão Muita gente vem para cá né Então tem que estacionar um pouquinho mais longe Essa aqui é a parte que estamos ficando no Pia Eu preferi gravar mais para cá porque eu estaciono bem longe Então ia gastar bem bastante tempo sem mostrar muita coisa para vocês Vocês vê mano, aqui ó Sempre muito foda, muito lotado Para estacionar o carro aqui é quase impossível E na pandemia os caras fecharam tudo isso aqui ó Porque só pode comer sem máscara outdoor na Califórnia Então meio que os caras invadiram um pouquinho a rua E aí Música Esse hotel aqui, mano, por trás desse hotel foi um dos meus primeiros trabalhos Quando eu cheguei nos Estados Unidos Música 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 Para ser mais específico para vocês, eu cheguei aqui, nem lembro quando eu cheguei aqui Música 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 O que é o que é o que é? Bem Aqui do outro lado já é o Pia Vocês querem saber uma história legal Sobre o Pia Provavelmente quem é dos anos 90 e quem é um pouco mais Curioso Vai saber Dessa história, desse personagem Que passou aqui pelo Pia Charles Manson Ele ficava exatamente por aqui Tocando Com aquele grupo Com aquelas garotas Com aquelas grupos Que ficava Acompanhando ele Exatamente por aqui Embaixo ali a roda gigante Desculpa galera Tô um pouco resfriado Tá bem frio Uma coisa que eu não esperava Esse Shore Hotel Uma história interessante sobre ele Na realidade Esse hotel Ele era pra Ter se demolido Tem uma decisão Da prefeitura de Santa Mônica Ele tem que ser demolido Só que eles vão Cada vez Entrando com recurso Recurso Tá mais de 20 anos Porque eles construíram Um local ilegal Sem as licenças Que é pra construir Interessante né Fiquei sabendo Eu fiquei sabendo sobre isso Pouco tempo Tipo uns nove meses atrás Eu estava lendo O News Sobre a cidade de Los Angeles Eu sempre vejo Coisas específicas Sobre as cidades aqui E vi isso Tudo bem Então O韓iendo Um Devemos 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 Um 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 Devemos Um 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 E sempre tem muita gente aqui, é porque a gente está... Vamos, vamos, vamos! Lá embaixo ali é a parte da... A parte que tem um... A roda gigante né? E daqui é uma visão panorâmica, da hora Pacífico Highway né? Que eles chamam aí, essa parte de bater uns carros aí Jesus for mercy Jesus por misericórdia né? Misericórdia de Deus, é uma tradução livre Cara, essa descida aqui é foda O mais difícil é pra subir Mais pro lado aqui Cara, isso aqui no verão é pior Tem mais gente ainda Bastante ambulante aqui vendendo assim De comércio Olha lá com a cobra aí mano, tirar umas fotos aí ó Eu sei que errei isso não, mas Uma suposta Aparição de filme terrorífico É o Halloween né? Booba Gump Uma coisa que vocês não sabem disso Se vocês assistirem o filme Forrest Gump Tem aqui uma... Uma cadeirinha que o Forrest Gump ficava contando as histórias né e tal A cadeirinha que ele ficava contando a história E os sapatos dele Inclusive não... Ah, vou mostrar mas o pessoal tá ali não dá pra ver direito Essa cadeirinha aí ó A galera tem uns sapatos ali e tal Tira umas fotos até o sapateiro ali Booba Gump Se vocês vieram por aqui Vocês vão lembrar Do filme Forrest Gump Tem umas partes escuras pra caramba aqui mano Excuse me Isso aqui é o Souvenil né? Que a gente fala Souvenil Loja de lembrança Aqui é uma parte Já vim aqui já com a... Com a irmã da minha esposa Praia pequenininha Praia Vocês vê mano? Como é... Como é da hora A visão panorâmica daqui né? Vou deixar isso aí Vim lá Não adoro Vim lá Vim lá Vim aqui Ó Não dá para o restante Isso aqui é a parte que tem Mas pra criança né Não tem muita coisa Não tem muito brinquedo pra adulto aqui não Não tem muito brinquedo 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 Mano E o que eu acho mais doideira É que a galera vem sempre pescar aqui Tem muito pescador Vamos ver aqui embaixo Vamos ver aqui embaixo Vamos lá e pegar nossos bichos aí ó A galera realmente vem pra pescar aqui Cara, acabou de pegar a unha Oh, you got a one Acho que acredito porque os peixes vêm por causa da luz E a maré tá alta pra caramba Olha aí, mano, galera, tudo pescando Marinhamento, marinhamento bastante Olha, eles pegaram uma raia ali Da hora Fumou o grito Fumou o grito aí Agora tá fazendo o mesmo caractere aí do filme o grito Só percebi na volta agora Olha, você vê totalmente panorâmico aí Roda gigante aí Que é um ponto GTA, né? Música Música Obrigado. 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 Obrigado.